Música 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 E aí 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 Esse outro som aqui Foi o primeiro som do discote Que fala sobre a fome No mundo Ao mesmo tempo que existem tecnologias E um paralho a pato Tem gente ainda que morre de fome No terceiro mundo Esse som se chama Fuckin Starbatch Fodido na lição Fodido só E aí 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 Energia nuclear Somente Exemplos negativos pra citar Cheio no brilho, angra Somente exemplos negativos Não existe razão para o pesadelo nuclear Pesadelo nuclear Antes nuclear Não existe razão para o pesadelo nuclear Não existe razão para o pesadelo nuclear E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tecnologia 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 Esse som se chama contradista Contradição Que é pra aqueles caras que se dizem revolucionários Só que A revolução para os caras É simplesmente mais uma roda Por exemplo Você pagar 50 pau Numa camiseta do Tio Guevara Na fórum Você dizer que é anarquista E ir no shopping center Isso aí é muito fácil Contradição Contradição Que é por baixo E ir no shopping studio Até a próxima Que é por baixo Que é por baixo Ré cozido E o próximo É por ounce E a 21 E a 21 E a 21 E a 21 E aí Tecnologia e fogo Esse som se chama registrado De repente você vê que existem manas headcores Que estão se submetendo a grandes gravadores Que vão lá e registram o seu som Mesmo fazendo uma letra libertária O cara faz um som e de repente você pega o CD ou o disco Vem com um monte de numerozinho Que quer dizer que esse som é nessa banda e foda-se Acabou, se você quiser gravar, tocar Você tem que pagar direitos autorais Somos uma banda totalmente contra os direitos autorais Os nossos discos Qualquer material nosso que alguém quiser reproduzir, distribuir A gente quer que se foda A gente é totalmente contra direitos autorais Esse som se chama registrado Onde você quer ser capitão Não é isso? Toma Onde você querhao? Se inscreva no canal. 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 Até quando seremos suprimidos? Até quando permaneceremos de joelhos perante os poderosos? Até quando? Os poderosos só são poderosos porque a gente aceita isso aí. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí